Boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje eu estou aqui para postar a segunda parte da videoaula Conhecendo o braço da sua guitarra eletrônica Quinta corda lá Bom, a quinta corda lá na tabulatura de número Ela é representada pelo número 50 Seria a corda lá solta, zero casa Na primeira casa vai ser a nota lá sustenido Na segunda si Na terceira dó Na quarta o dó sustenido Na quinta ré Na sexta ré sustenido Na sétima mi Mi não tem sustenido, então a oitava fá A nona o fá sustenido A décima sol Décima primeira sol sustenido Décima segunda É a repetição da corda solta É o lá novamente Bom, essa é a videoaula sobre conhecendo o braço da sua guitarra eletrônica Com o professor Rodrigo Eu espero que eu tenha ajudado os senhores com alguma coisa Fiquem com Deus Eu espero que eu tenha gostado